E minha vida tava fantástica, então assim, não posso reclamar, tinha minha produtora trabalhando bastante, ganhando dinheiro, minha esposa trabalhando, ganhando dinheiro, a vida perfeita, até o dia que ela ficou grávida, e aí eu mudei completamente a minha visão do mundo, então eu estava antes no Rio, achando o Rio maravilhoso, perfeito, minha vida ótima, até o momento que eu falei, opa, vai vir uma criança aí.